E aí Tu seguras nas coisas, está bem Kevin? Foi assim? Está bem? Tu seguras na comida? Pois disse, sim Hahahaha Não Vamos lá ver Desculpa? E aí 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 Esse é o Egg Waffle. Sim, esse é o Egg Waffle. Ah, sim. Esse é o que você quer fazer. Esse é o que você quer fazer. Sim, sim. Então, o Bubble Waffle, o Bubble Wrap, e o Egg Waffle são exatamente o mesmo. O que você quer fazer? Precisamente. Então, você pode escolher um pouco, ou você pode fazer o que você quer, e você pode fazer o que você quer. O que você quer, Kevin? Porque... O M você quer fazer o que você quer, como você quer fazer o que você quer. Esquecer embaixo. Aqui você entendeu. Eu quero um Vanilla Crunch e um Double Buy-in Vamos Ranger Solution Deve bandear ou fazer algum barulho se calhar Acende, acende, pega Kevin Tu és o controlador disto Quando ia se precisar para ir piscar antes de explodir Temos que ir lá dentro Veio-me rápido Quanto é que custaram esta baiana Ora, a Vanilla custou Quase 9 euros E o outro custou uns 10 euros Na fogueira foi isto Dá quanto? Para ver aqui na calcadura quanto é que está Esperar aqui para ver as coisas Os 20 euros Os 20 euros Porquê daquilo é a nossa calcadura aqui Gostou exatamente Os Bubble Wraps Vamos provar agora aqui Bubble Tea também Boa voltinha Mas é que é ao lado E tem já, não é? Tem boa voltinha Estou muito X Ok Esperar aí Esperar aí para o nosso O nosso não é aquele que lhe de cate Não? E garra-se os 10 que é para filmar Não se piscou Piscou? De boa É Apera já quase É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Este é o nosso? Sim. E o que? O que? O que? O que? Você colocou depois? Sim. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Só como a foto. Eu vi outros vídeos, então eu vim aqui para experimentá-lo. Agora eu vou fazer o vídeo. Eles gostam melhor quando eles acham. Claro. E o cheiro. Este é o comida de qual país? O waffle é de Hong Kong. Hong Kong? O gelato é italiano. Oh, italiano. Ok. E vários ingredientes e ingredientes. Então é uma mistura. É uma mistura. Mas em Hong Kong eles usam... O base do waffle é Hong Kong? Ah, em Hong Kong. Em Hong Kong eles usam isso. Isso é para outros lugares. Em Hong Kong eles usam isso? Sim, sim. Então, se você vai para Hong Kong, você pode comprar apenas o waffle por si mesmo. Mas não há nada dentro. É como uma comida de futebol. Nós achamos vendas na rua. Ah, ok. Obrigado. Nós precisamos vendas na rua. Ok. Ok. Ah, tira lá uma mulher. Ok. Ok, obrigado. O que é que acham? Olha só. Olha só o peixe de Magana, hein? Dizem Kevin. Vamos cá. O que é que achas? O que é que achas? O que é que achas? Temos que ir para um sítio. Vamos lá procurar assim para nós. Ah, estou com água na boca, meus amigos. Ah, estou com água na boca. Era para aquele lado. Acho eu. Acho que era... Era para aqui hoje em dia ou para baixo? Vamos para baixo. Vamos embora. Vamos para baixo. Aqui pessoal muito radical. Como estou aqui a pessoa muito radical, não é? Aqui é tudo. Devo fazer também um piercing também eu. Piercing nas ventas, não é? É, pá. Mas isto aqui está com os pet, meus amigos. Olha para isto. É, pá. Está a derreter? Hummm. Tão bom. Estou sendo pintado. Vamos a procurar. Lá está no jardim. Vamos lá para o jardim. Vamos ver se não conseguimos sentar. Temos aqui o Dark Vader. O Dark Vader? He? A força esteja convosco! He? O Dark Vader. E o Pikachu! Temos ali também o Pikachuu. Ono. see! O Pikachu! A Mary Poppins ali daquele lado? Odelm vai se lhe para a sombra? Vamos nos assentar aqui para ver se Conseguimos comer aqui, tranquilos. Vamos a sentar aqui. Vamos provar aqui esta regressia. Vamos meter aqui a briga de tripé. Vamos ver. Vamos ver se consigo filmar isto. É difícil de filmar. É difícil de filmar. Vamos ver. Muito bom. Bubble Wrap, Londra. Um espetáculo meus amigos, um espetáculo. Está muito bom. Estou com o bigote e tudo. Vamos lá. Me dá a comer com as duas mãos, só que com uma não conseguimos comer. Tu queres ver onde está até agora? Está bom. Está da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bula de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O palieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou, não há como fracassar. O palieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Põe o outro. Oh, agora vai... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL